Fala galera do portal ArtBlitz, beleza? Tudo bem? Pedro Novaes aqui falando. Pedro, o que que tá mais te instigando nesse trabalho ao video? Cara, nesse trabalho fazendo o Felipe agora, tem muita coisa me instigando. Mas eu acho que a coisa que mais me instiga é a forma como ele lida com o ser humano, a forma como ele respeita o ser humano, como ele lida com o outro. E é uma forma de amar também, né? De amar o corpo, de amar o ser humano. Então isso é uma coisa que tá me instigando muito. Ele é um jovem adulto, assim. Ele é um cara muito profundo, ele tem uma visão à frente, assim, eu acho, dos jovens da idade dele. Não é porque eu tô fazendo não, de maneira alguma, mas é o personagem, ele é assim. Ele é um cara que se preocupa muito com o ser humano, preza muito a família, sabe? E, acima de tudo, eu acho que ele bota o amor na frente, na frente de tudo. Assim, ele é um cara que faz direito e tal, um cara muito correto, trabalhador também, tá fazendo estágio. Mas quando o amor vem na alma dele, não dá. O que que você se identifica com ele, assim? Então, algumas coisas. Esse fato dele lidar com o ser humano, dele respeitar o outro, ele olhar a outra pessoa como um ser humano na terra, realmente. E não, é... Só como um ser humano na terra. E, ele tem uma irmã, eu tenho uma irmã também. Então, assim, tem muita coisa que eu posso pescar de mim e emprestar pra ele, sabe? Não é fácil fazer isso, tá? Mas eu tenho como fazer isso. Você é um cara jovem, né? E a gente vê que tem muitos jovens se virtuando aí, né? Você acha que a pessoa assistindo, o Pedro, pode dar um insight, alguma coisa assim? Cara, eu acho que tem muita influência, assim. Eu acho que a gente vai contar uma história que vão ter coisas, acontecimentos que não são coisas boas, mas é que são pras pessoas se tocarem mesmo, sabe? Pras pessoas caírem na real da vida e falarem, cara, isso realmente não é bom. E vão ter coisas que são coisas lindíssimas, que se tratam de amor e que vão poder abrir portas pras pessoas se inspirarem, talvez, em alguma situação. e espalhar o amor. E disso, né? Ele vai ter a família dele e, de repente, ele vai se apaixonar pela mãe dessa menina. Como é que você acha, de repente, até que o público vai ver? Como é que ele vai lidar com isso? Cara, então, eu acho que vai ser um conflito muito grande pro Felipe esse fato dele se apaixonar pela mãe biológica da irmã dele. E, assim, não é que ele vai deixar de amar a família, mas também ele vai estar vivendo uma coisa muito intensa com a Rita. Só que ele é um cara muito familiar, ele preza muito a família. Então, assim, eu não tenho como falar agora o que vai acontecer. Nem eu sei. E eu tô deixando pra viver isso na hora que eu tiver que viver, sabe? Porque, assim, vou falar uma parada que eu... venho pensando há um tempo... Uma novela... Uma novela, assim, é que nem a vida. Cada dia você vai gravar uma cena diferente, cada dia você vai estar ali disposto a viver uma situação diferente, uma vida diferente, que não é a sua. Mas cada dia é uma estreia, entendeu? Então, é parecido com a vida, sabe? Isso é uma das coisas que me atrai. Você não é que sou protagonista, né? Como é que você lida com isso? Cara, eu acho que o protagonista não é... Ele é simplesmente... O protagonista é simplesmente mais um... Mais um personagem na trama, se eu for... Sem os outros personagens, o protagonista não é absolutamente nada. Então, pra protagonista, pra não protagonista, eu vou focar na história que eu tenho pra contar. Eu vou fazer um... Eu quero fazer um bom trabalho, focado e com leveza. Porque a gente tem que viver com leveza, né? A gente precisa de leveza nessa vida. Então, o meu pai, ele me dá mais conselhos técnicos. Conselhos de cena, assim, e tal. Minha mãe... A minha mãe também me dá conselhos de cena, mas a minha mãe, ela tem um estado mais sentimental, mais espiritual da coisa, sabe? Os dois sempre estão me passando a zelar o respeito lá dentro da empresa, sabe? De você fazer o seu trabalho, na verdade. E é isso, sabe? Entre outros, milhões de coisas que não tem como eu ficar falando aqui. porque é muita coisa que eles me falam, entendeu? E eu absorvo tudo e tento fazer a melhor coisa. Pedro, como é que tá? A coisa da cobrança, você se incomoda com isso? Como que, de repente, como é que você lida com isso? Porque faz com um monte de acontecer. Claro, mas assim, eu acho que crítica construtiva é sempre bom, sabe? Eu acho que a gente tem que estar aberto à crítica. Eu tenho muita coisa pra aprender. Eu tô aqui falando, mas eu não sei o mínimo das coisas que eu pretendo aprender nesse trabalho, sabe? Então, acho que a gente também tem que ter esse reconhecimento de que a gente tá aprendendo. Ainda mais eu que tô chegando agora, tem muita coisa pra aprender. Então, assim, poder entender a crítica e absorver e falar, realmente, eu posso fazer isso aqui melhor. Pra encerrar, vamos falar em comunidades da Fuse. Você vai tocar hoje na peça? Fala um pouquinho pra gente, o que que tem que soltar de... Galera, Banda Fuse, tem muita coisa vindo aí. A nossa união nunca vai se separar, porque nós somos uma família. A gente vai tocar aqui no palco hoje, da coletiva. Inclusive, eles já estão chegando aí, eu tenho que ir ali. Mas assim, a gente tá fazendo... Tá gravando novos trabalhos agora, com novos produtores. A gente pretende apresentar um novo trabalho durante esse ano aí. Então, tem muita coisa nova vindo aí. Fica ligado, arroba Banda Fuse. Galera, por favor, assistam a Toda Forma de Amar, Malhação 2019. Vamos contar uma história de amor de verdade, tá? De verdade. Valeu. Tchau.